Porque o assunto, claro, é Copa do Nordeste, é mais uma vitória e essa é uma vitória, sim, assim como foi a do Fortaleza também. Mas meter 4x0 no esporte, na Ilha do Retiro, é desmoralizar mesmo. E foi uma vitória desmoralizante do Ceará, fora o baile. Foi 4x0 sem o Ceará fazer um super jogo. Isso só denota a diferença técnica de investimento de time que hoje tem Ceará e esporte, Caio. A gente está vendo aí, né? No começo de jogo o Ceará tinha até uma dificuldade mais na saída, para ser um time mais na construção. Mas neutralizava o esporte, só tinha lances de fora da área mesmo. E aí vem, quando não funciona a bola tocada, funciona para o Ceará a bola parada. Isso é desde o ano passado, inclusive desde a era Argel. É algo muito trabalhado e agora ele ganhou uma bateria aérea mais forte, que é o Messias, é muito bom. E o Gabriel Dias também. Aí foi uma sequência de três escanteios, né? Até entre o calichute do Charles e o gol do Gabriel, tem aquele lance que se reclama de pênalti no braço do jogador de esporte. E aí é uma arma. E esse segundo gol me chama mais atenção. É raro o Ceará marcar gol de escanteio assim. Essa bola mais longa, procurando alguém para escorar por dentro. Eu me lembro de um gol contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, um gol do Kleber, que o Lacerda escora. Só que essa bola é mais perto da pequena área, não tão longa. Ou seja, o repertório dentro de algo que o Ceará tem muito trabalhado. E a partida aí, meu amigo, acabou o jogo. O esporte tem até um momento de pressão no segundo tempo, que aí vem, né? Mesmo 4x0, é preciso ser dito. Que partida fez o Richard? Porque a defesa que ele faz na cabeçada do Marcão... Essa daí. É aquele lance que você pode colocar um time que está meio morto no jogo de volta para a partida. Isso era ao menos 7, 8 minutos no segundo tempo. E é uma defesa espetacular. Depois, com mais calma ainda, o Ceará foi neutralizando, com substituições sendo feitas muito para dar um fôlego novo mesmo no jogo, poder acelerar mais. E aí a gente vê, por exemplo, o Vina, que não fez um super jogo, mas participa dos dois gols. Tem aquele lance lá que o Luan Poli faz a defesa e participa claramente da construção do terceiro gol, do quarto gol, aliás, que é muito depois desse lance, né? Que ele perde uma situação de ataque e ele resolve participar da construção. Guto Ferreira, preciso ser dito, o Ceará nunca tinha ganho do Vasco em São Januário quando resolveu ganhar, ganha de 4x1 sob o comando dele. E desde 93 não ganhava do Esporte Recife. E não é que ganha. Ganha, 4x0. Ganharam, manda recado dizendo que está na briga mesmo para ser bicampeão direto, ganhar o terceiro título, ganhar o terceiro título dele, Guto, no campeonato. E ainda custou caro para o Esporte, né? Porque até treinador caiu, talvez pensando nessa história da Serato não poder mudar tanto treinador, já a aventura não é mais o técnico do Esporte. Mesmo com a vitória, Guto, ele é sempre muito enérgico, sempre muito exigente. Diz que o Ceará tem muito o que evoluir. Vamos ouvir o que aqui o Guto falou. Ainda nós temos coisa a crescer. Eu acho que nós temos ainda que ter um volume mais ofensivo quando a gente puder nos impor mais. Eu acho que tem alguns fatores que ficaram muito caracterizados na partida, né? Que foi a segurança da nossa defesa, a saída de bola com qualidade, né? A gente conseguiu acrescentar bem. Hoje os adversários estão nos pressionando e a gente não está se intimidando, né? A equipe está conseguindo desenvolver melhor o jogo, mas ainda falta volume, falta melhoria do volume. E também intensidade e isso com o tempo vai se ganhando o entrosamento, vai se ganhando o melhor condicionamento físico, vai se posicionando cada vez melhor para defender e para atacar. Então, tendências de crescimento.